Técnicas de treino usadas para ensinar cães foram agora usadas por uma equipa de investigadores que mostrou que estes métodos também podem ser usados em robôs. Desta forma, o RoboSpot conseguiu aprender em dias, o que normalmente demora um mês a adquirir. A equipa conseguiu criar um sistema de recompensas que é aplicado no robô da mesma forma que seria usado num cão. Por exemplo, enquanto um cão pode ganhar um biscoito antes de realizar uma tarefa bem, o robô ganha pontos numéricos. Conforme o robô explorava os blocos e aprendendo rapidamente comportamentos que deveria ter para que o empilhamento rendesse uma alta pontuação, sabendo que os incorretos não lhe atribuíam pontos. Por exemplo, não agarrar um bloco ou derrubar uma torre deles não dava direito a pontos. A pontuação máxima foi atingida quando Spot conseguiu colocar o último bloco no topo de uma torre. A tática de treino funcionou. Para além de ser eficaz, foi rápida, pois o robô está programado para querer alcançar a pontuação mais alta. Esta descoberta pode ajudar a treinar robôs domésticos para lavar a louça ou ajudar idosos a viver de forma independente. Os especialistas garantem que o objetivo é desenvolver robôs que possam realizar tarefas complexas. A tática de treino funcionou.